A casa que nasci não vejo mais Também não tem a cacimbo onde eu bebia O rio que eu pescava todo dia Nem as árvores onde eu descansava Com frutos que me alimentava E me revigorava com a água da mina que saia Entre pedras e cristalina e esta vida já é ultrapassada Casa velha que um dia foi habitada Meu coração chora com sua ruína Hoje estou relatando este fato O retrato da família sertaneja Com dificuldade lutando deseja Que alguém trate a solidariedade Porque o sertanejo é um amigo de verdade E acredita em toda força divina Mesmo o homem mudando a doutrina A sua fé continua inabalada Casa velha que um dia foi habitada Meu coração chora com sua ruína Casa velha que um dia foi habitada Sou matuto e tenho orgulho de ser Maravilha, mas isso vai dar é bom Já fui recepcionado pelas casacas de couro Olha Que coisa linda Boa tarde, minha gente do Viola e Fogão Eu estou aqui no Cintio Junçara Resolvi vir aqui rever os velhos amigos Aí tem que renovar as amizades Né, Zé Buguela? Esse aqui é meu amigo Zé Buguela Amigão do coração Muito conhecido aqui na nossa região Irrespeitado, gente boa demais Gosto muito de Zé, da família de Zé Beto é meu irmão E nós estamos aqui agora à tarde Dando umas voltas por aqui Ver se tem alguma jaca também E revendo, né? Colocando as ideias em dia, né Zé? Bota na saudade Bota na saudade Vamos lá E eu vou ali com o Zé Olha a casa de Renato, filho dele Que está construindo ali Zé Pedreiro Zé, quem resolve os meus pepinos lá em casa Porque eu tenho os pepinos lá Zé vai lá que vai dar uma Vamos lá, minha gente Segue o vídeo aí É grande, né? Aqui é o que é banheiro Olha lá Agora, gente Imagina você morar Você manceu de abrir a porta E vê uma paisagem dessa Que beleza E o Pedreiro, quem foi? Zé Bruguelo Zé Bruguelo Zé Bruguelo Sempre foi bom pai Sempre foi, né? Bom pai, bom marido Bom amigo Zé Bruguelo é muito querido aqui Na nossa região, né? Todo mundo gosta dele Olha lá Estradinha do sítio, não é Zé? É Coisa bonita Eu lembro, Zé De quando a gente era Era menino, não lembra, né? Que a gente saía Andando Hoje a gente andava de moto De carro Andava com uma petequinha Para as estradas Procurando passarinho E longe Com a cabeça Lazinha de tudo E cheia de nada Cabeça vazia de tudo E cheia de nada Eita, era bom demais Era, era, era E às vezes fazia até besteira É, nada Não era, Zé? Nossa, a casa de vizinha Sabia gostar na tetada Gostava Mas também se o pai Soubesse que a gente Fizesse a pena dela, não é? Na hora que o pai Fazia que A tabica zoava A lapade A lapade era seca, né? O que eu ia falar lá? A lapade era seca Ali, minha gente A casa que Zé Bougueli se criou Nasceu Nasceu E se criou Aqui, ó Nasceu aqui Daqui a dia que eu tinha parceiro É Negócio de batidade É, nasceu? É, eu também Eu nasci na roça Nasci em casa Nasci aqui A minha mãe adoeceu Meu pai foi pro sapato Aí que eu chego aqui E nasci já Foi nada Então Zé Bougueli O sapato novo da minha mãe Que eu matava Eu me lembro Que eu chego aqui Tu matavas, né? Matava Ali pra feira de dia hoje Daqui a dia o pessoal Ia ir pra rua de pé Sim A gente ficava aqui Reinhando Aí minha mãe Diz no dia Mas rapaz Meus pintos O gavião comeu Quatro, cinco pintos Que tá faltando E lá vamos nós de novo De estrada fora Como diz aquela moda Caminhando pela estrada Vamos lá Lá vamos nós descer na rampa Lá vamos nós descer na rampa agora Nós vamos ali na Na casa da mãe Da esposa dele Aqui embaixo Olha lá Palma Olha lá Outra casinha aqui De um pessoal Olha que beleza Olha só que E mais Gente Ô Zé Como é que Que a gente chama Esse tipo de cerca aqui Faxina Exatamente Olha minha gente Cerca de faxina É Eu me criei ouvindo isso Cerca de faxina Tá vendo? Que beleza É O Zé disse que essa cerca Essa cerca Tem 32 anos De feita E é verdade Ô Zé que madeira é essa? Isso é vara de café Vara de café e vara de jurema Olha Olha meu gente Que interessante Vara de café Feito de varas de café Feito de varas de café Então era café grosso Café grosso Estou ensinando pra vocês hoje Olha minha gente Essa aqui É uma roça De tomate Gente Ó Que beleza Vou mostrar pra vocês Aqui Que fica mais bonito Ó Só tomate Ó Mostra aquele café Ali perto Olha lá Ó Ó Ó Ó Ó o carro de tomate Gente Ó Tomate Quem limpa Aqui Esse estilo Que vocês estão vendo É a esposa dele Pense numa mulher Trabalhadeira Mulher de Renato Gente Olha A esposa dele Ó Eu vou mostrar pra vocês Ó Ó Ó Ó Que beleza Hein Beto Viola e meu sogro Luiz Teixeira É o Beto da Viola e Luiz Teixeira Seu sogro Luiz Teixeira É Você também Ó Meu irmão Eu vou fazer só uma Em torno de sábado Me diga uma coisa Será se dá pro senhor Arrumar pelo menos Numa melancia Pra mim Poxa Eu arrumo 10 Cadê Onde que tem melancia Diz que vai me dar uma melancia Acho que não tem não Olha lá Olha minha quinta Que coisa Olha lá Gente Tirada da roça Tirada da roça Tirada da roça Olha lá Acho que esse corrido Deu 6.500 Continua Aumente 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 Olha o querem saindo Olha o querem saindo Vem Vem E quebra bonitinha Né Quebra Show de bola Gente Aqui é manual Olha o cheirinho Olha o cheirinho Essa é quebradinha Olha Tô tentando Com o pai Uma idade de 150 anos Mas tem mais Tem Tem mais Que beleza Faz fubá Faz fubá Assim Um real Cada um é um real Aqui Segura o pé Só aqui E não cai na cabeça Olha lá Bora 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 Ela cai Bora Bora Vai tirar A porta Ela vai Rápido Olha lá E ela é doce Essa vai ser doce Olha que beleza Gente Olha A melancia linda Tá vermelhinha Onde é? Vai dar É bom Tá quente? Mais ou menos Não sei se não Servir gente Com a melancia Assim Olha Coisa linda É o miolo Eita Agora aqui Já cheguei Na casa de Verônica Cheguei aqui Na casa de Verônica Olha que coisa linda Como você já conhece E as casacas de couro Me recepciona Olha lá Vamos embora Isso aqui é lindo demais Carra de Verônica É bonito Olha lá Vai que o Zé Eu tenho várias plantinhas Só que assim Não é organizado É É Mas eu gosto Mas não chega alguém Com a plantinha É porque essa não tá no anáquero Mas ela é linda Ela tem um truco diferente Aí eu entendi Olha que coisa bonita Verônica tirando água Do potinho Só que é bonito É bonito Olha minha gente Essa aqui É Verônica Que é a esposa do nininho Filha Daquela senhora Que dançou com a melancia Na cabeça Ela deu um show Você viu? Rapaz Show de bola Dançando com a melancia Nossa animada Nossa animada Mas ela é virada A mãe dela Gostei demais Show de bola Aqui fica Essas são novilhas Né? Novilhas Estão enxertadas Né? Aliás todas Essa só não é novilha Essa daqui Eu tô amarrando Sim Então tá tudo novinho Enxertada Essa daqui mesmo Tá com Amanhã ela faz sete meses Essa pretinha A bichinha tá com muita sede Que beleza Dá até sede em vela Bebendo água Neninho tá dizendo Que pro meu leite Meu leite coalhar E dar uma coalhada boa Eu tenho que colocar Um quilo de queijo Dentro É um quilo, Neninho? Não 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 A gente vem pra Não Não Tá pedacinho Pequenininho Vai botar nele Porque aí ele vai passar Vai passar o reino É Ele vai passar o Eu já quero um quilo Mas não Não dá pra pôr meio quilo Dentro da coalhada E comer meio Né? Olha Ganhei leite Que Neninho me deu É Vem pra fazenda Ganha leite Obrigado Neninho Valeu Beto Ah que maravilha Vou comer coalhada Olha lá Curro de bola Valeu minha gente Obrigado Vocês que acompanharam Nosso vídeo Até aqui A noite está Chegando Minha esposa Tem que chegar cedo No salão E ó Ganhei leite Pra fazer Uma coalhada E vocês Um forte abraço Pra vocês De Beto Viola E Gessé Fiquem todos de barco Da proteção divina E muito obrigado Vem minha gente Deixa o like aí Rapaziada Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto